A quinta-feira foi agradável no Rio Grande do Sul. O dia começou com friozinho na serra. Em Bom Jesus, os termômetros marcaram 13 graus ao amanhecer. No entanto, a presença do sol garantiu a rápida elevação das temperaturas. A máxima chegou aos 31 graus e 4 décimos em São Luís Gonzaga. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A sexta-feira promete ser um dia bonito, com tempo bom em praticamente todo o estado. Somente ao anoitecer, áreas de instabilidade se formam no nordeste do Rio Grande do Sul, provocando curtos períodos de chuva. E as temperaturas continuam amenas, não ultrapassando os 30 graus. No fim da tarde, pode ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima é de 27. No litoral norte, o tempo é instável. Pela manhã, os termômetros marcam 19 graus entre a Mandaí. O dia fica parcialmente nublado na Serra Gaúcha. Faz 25 graus em Caxias do Sul. Já na região da Campanha, o sol predomina. A mínima é de 15 graus em Bagé. Na fronteira oeste, a sexta-feira também vai ser de céu aberto. E máxima de 30 graus em Alegrete. A EPTC apertou o cerco contra o mau uso do cartão TRI. A empresa alerta que o mecanismo é pessoal e intransferível. Cartão perdido, roubado ou emprestado para outro passageiro. Essas são as formas de o usuário do transporte coletivo em Porto Alegre acabar tendo o cartão TRI usado de forma irregular. Segundo a EPTC, mais de mil cartões já foram recolhidos por razão do mau uso. Quem tem o direito de isenção, esse sim deve ser transportado e não transferido para outro. Porque nesse conjunto, quem é prejudicado é o restante da população. Porque esse prejuízo é distribuído aos demais usuários. E isso não é justo. Então, o que se busca é o uso correto do cartão. Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas são transportadas diariamente pelos coletivos na capital. Quase 32% dos usuários tem cartão que isenta o pagamento da passagem. A cada três pessoas, uma não está pagando. Nós estamos fazendo ações em conjuntas com a Brigada Militar, a Receita Federal e também através da auditoria do nosso sistema. Também com relação à nossa loja lá da Cipei, que é no centro, nós temos uma banca de médicos, que inclusive verificam a questão da deficiência, porque não são todas as deficiências que são isentas. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado revela problemas na formação profissional e na frota que realiza o transporte escolar municipal no Rio Grande do Sul. A pesquisa, com base nos dados de 2012, aponta veículos antigos, falta de cintos de segurança e motoristas sem habilitação específica para esse tipo de condução. De acordo com o TCE, a idade média da frota escolar gaúcha no período era de 11 anos e 4 meses. Além disso, há veículos que circulam com ociosidade de vagas, enquanto outros transportam além da capacidade. A Federação das Associações dos Municípios do Estado afirma que os problemas apontados pelo Tribunal são decorrentes da insuficiência de recursos repassados pelo Executivo Gaúcho. A FAMURS informa que entregou uma carta ao governador Tarso Genro solicitando a ampliação dos valores para o serviço. No entanto, o orçamento da Secretaria da Educação revela que dos 168 milhões prometidos pelo Palácio Piratini, apenas 98 milhões foram gastos neste ano. A Secretaria da Educação do Estado afirma que o volume de recursos repassado para as prefeituras nos últimos quatro anos aumentou de 55 para 98 milhões de reais. De acordo com a SEC, o valor per capita praticamente dobrou neste período, ultrapassando os mil reais por aluno. O governo informa ainda que as empresas terceirizadas puxaram para cima a idade média dos veículos escolares circulando no Rio Grande do Sul em 2012, já que na frota pública era inferior a oito anos. E ainda conforme a Secretaria, somente no ano passado, o governo colocou em circulação mais 200 ônibus novos para atender os estudantes gaúchos. E o secretário da Educação do Estado, José Clóvis de Azevedo, é o entrevistado do programa Frente a Frente desta noite. Ele fala sobre as dificuldades e os desafios para o ensino público no Rio Grande do Sul. Participam da entrevista o editor do jornal Extra Classe, César Fraga, a repórter da agência Rádio Web, Denise De Roque e o colunista do jornal Ossul, Flávio Pereira. O secretário falou sobre as perspectivas de nomeação dos aprovados no último concurso para o magistério. E também apontou a necessidade das escolas integrais se tornarem predominantes no Estado, a partir de um planejamento estratégico que seria válido para diferentes governos. O tempo integral não pode ser um tempo a mais de forma paralela ao que se faz no currículo no dia a dia. O currículo da escola tem que ser globalizado de forma integral, com todas as atividades. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, às 9 horas da noite, é reprisado apenas pela TVE. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.